Nós estamos aqui no setor Capuava, na Rua Tiradentes, próximo ao cruzamento com a Alameda das Mansões. A Alameda das Mansões corta todo o setor, é uma via bastante movimentada, principalmente de quem vem da região central, vai pra região noroeste ou vice-versa. E também aqui a Rua Tiradentes, também outra rua bem movimentada aqui na região de quem vem da Vila João Vaz e vai passar aqui pelo setor Capuava. Pois é, na tarde o caminhão carregado com cimento, muito cimento, trafegava aqui pela Rua Tiradentes. É uma rua que vem numa baixada, quando chega ali é uma subida bem íngreme, uma subida forte. Então, ali por alguma questão, o caminhão perdeu a força e acabou retornando um pouco. Como é um caminhão grande, a parte da carreta aqui onde vai a carga e o cavalinho ali, acabou se formando um L. Que é quando o caminhão, a parte de trás vai pra um lado e a parte da frente fica pro outro. E aí ele só parou quando acertou aqui o muro da casa do seu Antônio. Tava todo carregado, boa parte do carregamento caiu, o pessoal trabalhando aqui agora pra resolver a questão, tirar aqui todo o cimento. E aí deu esse... quebrou boa parte do muro, sorte que não tinha ninguém ali no momento do acidente. O seu Antônio mora aqui já tem um bom tempo, vai contar pra gente como é que foi. Seu Antônio, o senhor tava onde na hora que aconteceu o acidente? Luares, boa tarde. Satisfação de falar aqui. Nós somos seu fã, viu? Eu quero dizer pra você o seguinte, que nós estávamos lá dentro da casa, minha esposa estava no banheiro. E esse caminhão subiu e lá na frente ele não deu conta, aqui tem uma subidinha, ele não deu conta de passar a marcha. Eu acredito que foi. Aí quebrou uma peça lá, diz ele, e esse caminhão voltou. Eu tenho certeza que nós recebemos um grande livramento, porque esse aqui é mais de 5 mil, mais de 50 mil quilos descendo aqui. E ele parou bem na esquina, sabe? Graças a Deus ele não desceu fazendo os danos. Mas nós estávamos bem próximos aqui, sabe? E essa avenida, essa esquina aqui é muito movimentada, sabe? Então a gente pede até as autoridades pra olhar essa esquina aqui, porque é muito perigosa. Os motoristas entram. Inclusive, eu e o seu Antônio e o Cisne Almeida, vamos entrar aqui na casa, Aloares, pra mostrar pra vocês como é que foi o estrago aqui pelo lado de dentro. Olha só, onde a roda do caminhão, uma das rodas, né, veio parar. Aqui destruiu um pedaço do muro, o outro tanto caiu pra cá, a gente vê aqui vários pedaços de tijolo. Inclusive, seu Antônio, até uma parte aqui do telhado da área foi atingida também? Caiu, caiu o tijolo em cima do telhado, foi um barulho muito grande, sabe? Quando ele bateu aí, ele parou nesse lugar aí. Na hora vocês assustaram muito? Assustaram bastante, porque foi um barulho muito grande, sabe? Eu estava sentado ali no sofá, minha esposa estava aqui no banheiro, pertinho. O que é que costuma ficar aqui, seu Antônio? Aqui, nesse lugar aqui, estava a minha caminhoneta, né? Aí, nesse tempo a gente está transitando, mas nesse horário estava só a caminhoneta aqui e minha esposa estava nesse banheiro aqui, sabe? Então, foi muito perto. Nós passamos, nós passamos assim um medo tremendo, porque um peso desse aqui, né, se estivesse deslanchado... Então, imagina o susto que vocês tinham tomado na hora. O Luares, eu mesmo, aqui nessa região da Alameda das Mansões, no setor Capoava, já vim algumas vezes fazer reportagens sobre a questão de acidentes. Pessoal, até o que o seu Antônio estava me falando aqui antes da gente entrar ao vivo, que a região geralmente tem muito acidente, principalmente nesse cruzamento aqui da Tiradentes com a Alameda das Mansões. Eles queriam até algum tipo de sinalizão, sinalização, para ver se ajuda e diminui um pouco as colisões aqui próximo. Pois é, primeiro um abraço, seu Antônio, muito obrigado. Foi um livramento mesmo, né? Porque se esse caminhão, dependendo da forma que ele estava voltando, se entrasse ali, poderia provocar uma tragédia. Agora, só para a gente encerrar, Branquinho. A empresa, o motorista do caminhão, se comprometeu a pagar o prejuízo para ele? Seu Antônio, o pessoal do caminhão, da empresa, no caso, proprietária dessa carga aí, eles se comprometeram a restituir os danos aqui, a pagar o prejuízo? O motorista disse que vai se responsabilizar pelos danos aí, sabe? Eu estou aguardando, porque eles estão já retirando o cimento e vai tirar o caminhão. Eu estou aguardando, porque vai ter despesa, vai ter muito serviço aí para mim fazer. Pois é, Aloares, agora é até acompanhar, porque no caso é responsabilidade solidária, né? Tanto de quem transportava a carga, se fosse NPJ registrado, quanto do dono também. Existe a responsabilidade de ambos. Quem não pode ficar no prejuízo é o seu Antônio. Valeu!